E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, esse vídeo é pra mostrar duas atualizações que chegaram para o WhatsApp. As duas foram para os grupos do aplicativo. Vamos lá então mostrar como é estas funcionalidades. Antes de tudo, é necessário que você esteja na versão 2.18.13 do WhatsApp. Essa é uma versão beta. Então, para que você consiga utilizar esta funcionalidade, você precisa abrir o WhatsApp na Google Play, descer aqui o menu e vai vir aqui até o aviso para se tornar um testador beta. Vai clicar no botão participar, vai esperar uns 15 minutos e vai conseguir estar participando do programa de testador. Entretanto, a gente sabe que hoje em dia você não consegue mais se tornar um testador beta no WhatsApp. Se você for querer se tornar um testador beta, vai aparecer um aviso de que o programa fechou. Porque já teve muitos usuários cadastrados. Entretanto, existe como solucionar o problema. E caso você esteja enfrentando, é só você clicar nos cards que vai estar aparecendo aí agora. E vai ser direcionado para o nosso vídeo que mostra como solucionar esse erro. Tá? Então, tá imperdível o vídeo. Não perde. Beleza? Caso você já seja um beta, é só atualizar o aplicativo e vamos agora mostrar para você qual que é a função. Estou aqui então em um grupo de testes criado para mim, para poder efetuar os testes com vocês. E vamos lá então. Bom, a primeira novidade do WhatsApp é que antes, para deixar de ser administrador de um grupo, você precisaria sair do grupo e depois entrar novamente. Aí você conseguir deixar de ser um administrador. Agora isso mudou. Basta você abrir aqui o perfil do grupo no WhatsApp. E aí, olha só. Eu tenho aqui eu e tenho aqui esse outro administrador. É só eu tocar em cima dele e remover o administrador. Tá? Eu não preciso estar removendo ele do grupo. Posso apenas remover os privilégios dele ser administrador. Então é bem simples. Tem um toque maior, já consegue estar removendo o administrador daquele grupo. Uma nova função extremamente útil para os grupos. Mas não é só isso, pessoal. Agora também é possível mencionar o contato, marcando ele com o arroba no grupo. E ainda tem um pequeno segredinho. Vou mostrar para você. Olha só. Então eu vou vir aqui e vou estar teclando com o contato. Primeiro eu vou marcar ele. Então é arroba. Aí ele mostra aqui todos os usuários do grupo. Vou colocar arroba tto2. Marquei ele. Já chegou a notificação aqui no meu outro WhatsApp. Agora eu vou digitar um monte de coisa. Vou marcar ele de novo. E vou falar mais alguma coisa aqui. Escrevi qualquer coisa, só mesmo para mostrar para você. E agora eu vou marcar novamente o contato. Vem aqui e coloco tto2. O interessante dessa função de marcação é que você coloca o arroba e escreve o nome. É que você consegue que aquele contato que você quer falar com ele, saiba que você mandou uma mensagem exclusivamente para ele. E ele pode responder exclusivamente essa conversa. E aí não fica para todo mundo do grupo. Só aquele contato vai estar sabendo que é para ele. Porque está ele mencionado no arroba. É bem legal. Beleza, então. Já marquei aqui. Vou mostrar agora para você como é que fica o contato mencionado com o arroba. Então olha só, pessoal. Aqui está eu no grupo. Ele mostra aqui para mim o primeiro e o segundo arroba. Porque eles estão na primeira dobra de mensagens. Mas, como você pode ver, eu tenho aqui ao lado, aqui ó. Aqui onde eu estou passando o dedo. Um símbolo de uma arroba que mostra quantas vezes eu fui mencionado naquele grupo e que eu ainda não vi. Eu dou um toque e ele vai mostrar exatamente a mensagem que eu fui marcado e mencionado no aplicativo. É bem legal, bem bacana, tá? Uma outra novidade do WhatsApp. Enfim, pessoal. Queria mostrar para vocês essas duas funcionalidades que o WhatsApp recebeu. Curtiu? Deixe seu gostei aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda. E ative o sininho para receber as notificações. Valeu. Tchau, tchau.